28 agora, gente olha só, durante essa madrugada, bairro Santa Quitéria em Curitiba, por lá um homem de 34 anos, depois de bater um Corsa na traseira de outro carro, olha o estrago gente, por aí dá pra ter noção né, da pancada, da proporção da pancada, isso tudo após uma possível briga com a esposa, e esse homem estava com suspeita de embriaguez, porque no local, segundo a polícia, além de estar travando a língua, falando mole, trançando as pernas, os policiais encontraram também uma garrafa de bebida alcoólica aberta, e mais, ele teria falado, teria assumido para os policiais, que teria utilizado outro tipo de droga, segundo a polícia, cocaína, então olha lá, a garrafa de bebida lá, abertinha lá, dentro do carro, esse foi o flagrante registrado pela nossa equipe no local do acidente, essa é a rua Curupaitis, bairro Santa Quitéria aqui na capital, onde no início da madrugada de hoje aconteceu esse acidente, mesmo com essa pancada forte, pelo que a gente vê aí, o estrago todo nesse carro, o motorista sofreu apenas ferimentos leves, acho que ele devia estar bem necessário também, né, com a cachaça, com tudo, droga que deve ter usado, devia estar, né, se bobear na hora nem sentiu, de repente a conta chega agora para ele, né, passado o porra e passado o efeito da droga, de repente vai começar a conta chegar agora, mas que pancada, hein, que pancada, a pancada foi forte, e infelizmente o motorista do outro carro que não tinha nada a ver com a história, vai ter que lutar agora para não ficar com prejuízo, né.